Vamos à próxima dica vestibulandos. E qual seria a extensão correta do parágrafo? Tanto quanto sua estrutura, varia também sua extensão. Há parágrafos de uma ou duas linhas, como os há de página inteira. E não é apenas o senso de proporção que deve servir de critério para bitolá-lo, mas também, principalmente, o seu núcleo, a sua ideia central. Ora, se a composição é um conjunto de ideias associadas, cada parágrafo, em princípio, pelo menos, deve corresponder a cada uma dessas ideias, tanto quanto elas correspondem às diferentes partes em que o autor julgou conveniente dividir o seu assunto. Preste bem atenção nisso. Vai valer a pena. Obrigada e até o próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto